Vambora! Alô, bom Jesus! É nesta quinta-feira, arraiá de ofertas Casa Ramalho. Se prepare pra você comprar barato no maior arraiá de ofertas Casa Ramalho nesta quinta-feira. Mas atenção, chegue cedo. A loja vai estar aberta a partir das 7h30 da manhã. Todo mundo, todo mundo na Casa Ramalho. É quinta-feira, chegue cedo, chegue cedo, chegue cedo. Você vai comprar barato no maior arraiá, arraiá de ofertas Casa Ramalho. O arraiá do melhor preço! Alô, bom Jesus! Chegue cedo, chegue cedo, chegue cedo. 7h30 da manhã, viu? A loja vai estar aberta. Todas as duas lojas Casa Ramalho aqui de bom Jesus. É nesta quinta-feira, arraiá de ofertas. O arraiá do melhor preço Casa Ramalho. Tá barato? Vambora, vambora. Alô, bom Jesus! Se prepare, se prepare. É nesta quinta-feira, o maior arraiá de ofertas da região. Arraiá de ofertas Casa Ramalho. O arraiá do melhor preço! Alô, bom Jesus! Bom Jesus, compra barato. Bom Jesus, compra barato. Bom Jesus, compra na Casa Ramalho. Mega promoção, mega promoção. É o arraiá, o arraiá de ofertas nesta quinta-feira. Mas atenção, chegue cedo, chegue cedo. A loja vai estar aberta a partir das 7h30 da manhã. Pra você comprar barato. E aí, meu brother? Todo mundo vai, viu, pai? Todo mundo vai, todo mundo vai comprar barato. Quinta-feira, no maior arraiá. Arraiá de ofertas Casa Ramalho. É o arraiá do meu preço! Alô, bom Jesus! Alô, bom Jesus! Tá barato? Casa Ramalho. Casa Ramalho. Vambora, vambora. Todo mundo vai, todo mundo vai, todo mundo vai comprar barato nesta quinta-feira. Chegue cedo, chegue cedo. Mega promoção. Arraiá de ofertas Casa Ramalho. O arraiá do meu preço nesta quinta-feira. Bora! E aí